E hoje nós temos a alegria de mais uma vez receber aqui no estúdio do Bênção da Manhã o professor Denis Duarte, que já é conhecido de todos nós. Bom dia, professor. Seja bem-vindo. É uma alegria receber você aqui. Bom dia, padre. Estava com saudade já de rever a todos. Fico muito feliz de poder participar aqui e começar o dia com as bênçãos da manhã. Muito bom. Que bom. Professor, a gente vai celebrar amanhã a festa de São Joaquim e Santana, que são os avós de Jesus, né? E de onde vem essa tradição? A tradição de nomear os avós de Jesus com os nomes de Santana e de São Joaquim. Muito bonito, né? Celebrar os avós de Jesus. A gente não tem, padre, relatos bíblicos sobre São Joaquim e Santa Ana, mas já é uma devoção desde o início da igreja, na igreja nascente, desde o primeiro século. Nós temos uma referência num apócrifo, que é, sobretudo, o apócrifo de São Tiago e outros apócrifos também. O que são os apócrifos, né? É uma literatura da época, uma literatura da época que conta algumas histórias que, pelo menos, dá para a gente imaginar como teria sido algumas das histórias que a gente não tem no texto bíblico. Não são livros de caráter de fé, mas são livros que dá para a gente entender um pouco da história. Mas mesmo dessa maneira, nós temos a devoção aos avós de Jesus na tradição eclesiástica. Desde o início da fé da igreja, se cultiva a devoção a São Joaquim e a Santa Ana. Tamanha a importância deles, afinal, foram mãe da Virgem Maria, foram avós de Jesus. Então, é uma história muito bonita essa da devoção aos avós de Jesus, que vem perpassando aí pela tradição eclesiástica. Os padres da igreja, tantos santos e santas da igreja nos ensinam sobre essa bonita devoção. É interessante, né, professor? Porque a tradição de fé da igreja, a tradição eclesial, como o senhor diz, Ela é uma tradição que continua trazendo para os cristãos iluminação, dicas, caminhos importantes para viver a fé. A constituição dogmática sobre a palavra de Deus, a Dei Verbum, fala disso, fala da Sagrada Escritura e da Sagrada Tradição. E a gente pode, então, dizer que essa devoção a São Joaquim e a Santa Ana nos vem da tradição eclesial, nos vem da tradição da igreja. E quando a gente fala dos avós, é claro que a gente lembra da família, não é? É muito bonito porque nessa tradição sobre os avós de Jesus, numa das literaturas da época, conta-se que Jesus gostava de passear com seus avós na região ali do Monte Carmelo. Olha que coisa bonita, né? O menino Jesus passeando com os avós. Essa referência bonita que a gente tem da família de Jesus, né? A Sagrada Família tão importante para nós, né? Lá em casa eu sempre, desde pequenininho, ensinei os meus filhos a rezarem Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Mas também a devoção a São Joaquim e a Santa Ana, essa referência, essa abrangência maior da família e da importância que tem os avós, sobretudo na vida dos netos. A gente percebe também, professor, que, sobretudo nos dias de hoje, no mundo de hoje, não poucas vezes os avós, a avó ou o próprio avô, eles são como que arrimos da família, quer dizer, eles interagem ali não só na educação dos netos, mas interagem também na manutenção da própria família. Eu acho que isso é também um sinal de Deus, a gente conseguir fazer com que a família se integre nessa autoajuda, nessa superação de dificuldades e de conflitos. E tenho certeza que, para o mundo da Bíblia, os avós, que em geral têm essa categoria de integrantes da família, no mundo da Bíblia a presença dos avós é sempre muito importante também. Sim, nós chamamos os nossos avós de anciãos. E a palavra ancião na Bíblia tem um peso muito grande, porque representa, na maioria das vezes, a sabedoria. Então, os anciãos, as pessoas mais velhas, que geralmente são os avós, eles têm uma importância no núcleo familiar, como o padre colocou, tanto muitas vezes na questão da manutenção material daquela família, mas também em tantas outras dinâmicas da vida familiar, como, por exemplo, da sabedoria, do aconselhamento aos mais novos, de entendermos também que, muitas vezes, os jovens, naquela vida corrida, entendendo o ritmo do idoso, que a vida não precisa ser tão corrida assim. Veja a importância dos nossos avós, né? Seja pela sabedoria, seja pelo ritmo da vida, seja pela manutenção, muitas vezes ajuda na manutenção material, e mais ainda, para nós entendermos de onde nós viemos. Porque os avós, bisavós, tataravós, isso faz parte, nós fazemos parte de uma história, fazemos parte de uma família, de uma história de uma família. Então, veja, eu citei aqui alguns pontos, padre, da importância dos avós dentro de uma família, né? Cada um ocupa o seu lugar, a criança, o jovem, os pais, mas também os avós. Ocupam um lugar de importância no núcleo familiar por vários pontos, como eu citei aqui, né? E um ponto que eu não posso deixar de fora, que é o ponto do afago, né? Quem não gosta de um colo de vó, quem não gosta de uma casa de um avô, né? Quando a gente tem uma boa relação com os avós, é sempre um lugar de acolhida, é sempre um lugar de amor, de carinho. Então, olha quanta coisa boa está ao redor dos nossos avós. É interessante também, né, professor? Porque no mundo da Bíblia, essa questão familiar, ela é sempre muito forte, né? Há, por exemplo, no Antigo Testamento, várias referências a Deus, como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É um pouco essa ideia também, muito forte, de que a fé se transmite de geração em geração. A fé é alguma coisa que se vive na família, né? E de alguma maneira, as imagens de São Joaquim e Santana transmitem isso, transmitem essa fé que se vive em família. Sem dúvida nenhuma, a igreja chama a família de igreja doméstica, né? E como o senhor disse muito bem, a história do povo de Deus começa com uma família que é a família de Abraão. Abraão é o avô, o Isaac é o filho e o Jacó é o neto. Começa ali os patriarcas com uma família, que tem lá o pai da fé que é Abraão, mas é o avô de Jacó. E depois nós vamos para o Novo Testamento e a nova e eterna aliança com Jesus começa também numa família. Começa contando a história da Virgem Maria, através da anunciação do anjo, ficando grávida de Jesus. Então veja, tanto a história do povo de Deus, como a história da nova e eterna aliança com Jesus, começam com a família. Daí tamanha a importância da família para nós, cristãos e para o mundo. A igreja, na sua doutrina social, nos ensina que a família é a célula vital da sociedade, ou seja, sem família não existe sociedade. Porque é na família que nós aprendemos, é a primeira sociedade em que nós vivemos, com os pais, com os irmãos, com os avós. E nós aprendemos ali na família a viver em sociedade. E aí nós estamos prontos para sermos colocados na, eu vou chamar de a grande sociedade, né? Nesse mundo. Mas tudo começa, sem dúvida nenhuma, na família. E é interessante, né professor, porque os estudiosos da Bíblia destacam muito que a cultura bíblica é, sobretudo, uma cultura patriarcal ligada a Abraão, Isaac, Jacob. Mas as mulheres, as mães de família também são nomeadas ali. E o Antigo Testamento deixa isso muito claro quando se refere a Rebeca, quando se refere a Lia, a Ana, Judite, Esther. Quer dizer, mesmo numa cultura bastante patriarcal, as mulheres têm um espaço especial, porque a família é também isso, né? A família inclui nossas mães, a família inclui nossos avós. Mas eu gostaria de fazer uma associação, e essa é a minha pergunta, em relação a Santana e São Joaquim, em relação à educação de Nossa Senhora. O ditado popular fala que o fruto não cai longe da árvore, né? Será que a gente pode dizer que a resposta que Maria dá a Deus é um pouco aquilo que ela tinha no coração, certamente recebido na educação dos seus pais? Eu não tenho dúvidas, padre, porque quando a gente olha para a história da Virgem Maria, eu quero ressaltar aqui dois fatos. Dois momentos. Primeiro, quando ela vai servir a sua prima Isabel, a sua prima idosa, está grávida, precisa de ajuda, e a Virgem Maria também grávida, se coloca a serviço. Com certeza, e ela era uma jovenzinha. Estima-se que a Virgem Maria tinha entre 12 e 15 anos, quando... Sim, porque era a idade com a qual as adolescentes se casavam naquela época. Era da cultura da época, isso é bom deixar claro. Mas veja, uma jovenzinha, e que se coloca a serviço, com certeza aprendeu com os pais. Ao mesmo tempo, quando ela se encontra com a sua prima, ela faz uma oração belíssima. Ela faz o Benedictus, que é o Magnífica, melhor dizendo, o Magnífica, que é uma oração maravilhosa. Se você pega o Magnífica, ali são elementos da Escritura que ela tinha acesso, que é o nosso Antigo Testamento. Então, ela era uma mulher de serviço, e ela era uma mulher de oração, com 12 a 15 anos. Ou seja, de onde vem essa formação dela? De aprender que primeiro Deus, através da oração, e também o irmão, através do serviço. Foi aquilo que Jesus sintetizou nos mandamentos. Quando perguntaram para ele, dá para resumir os mandamentos? E ele disse, sim, ame a Deus sobre todas as coisas, e ame próximo como a ti mesmo. Maria já vivia isso, aprendido, sem dúvida nenhuma, com seus pais em casa, durante a sua vida. A gente também percebe, professor, que, sobretudo no mundo de hoje, no mundo agitado, um mundo onde, muitas vezes, a mãe também tem que trabalhar fora, grande parte da educação, inclusive da educação religiosa, fica também por conta dos avós. E eu acho bonito quando as crianças dizem que, ah, eu aprendi a rezar com a minha avó. Isso é muito comum pelo Brasil afora, e é muito bonito, sem dúvida nenhuma, né? A mãe, a importância. Os avós, padre, eu vejo, que dão um lindo testemunho de fé. Porque os avós têm uma experiência de vida. Então, já passaram pelos altos e baixos da vida. A vida é feita assim, né? Pelos altos e baixos. Então, eles já passaram por muitos altos e baixos. Então, tendo essa experiência, a maioria dos nossos avós, eu digo que, por conta disso, vivem uma espiritualidade muito... Vivem uma relação com Deus, com a Virgem Maria, muito real, muito concreta. Então, conseguem passar esse testemunho para os netos. Eu acredito que o testemunho, o convívio dos netos com os avós, fortalece a vivência de fé. Porque quem já passou por muitos altos e baixos na vida, que é o caso da maioria dos avós, sabem a importância da fé, da fé em Deus, da intercessão da Virgem Maria. E conseguem dar, não só o ensinamento de dizer aquilo para os netos, mas o ensinamento de testemunho de vida. Mostrando com a própria história a importância da presença de Deus, a importância da intercessão da mãe aparecida, né? E de como lidar com esses altos e baixos que a vida sempre vai nos apresentar. Professor, eu imagino que tem muitas avós, muitos avôs que estão acompanhando o nosso programa nesse momento, né? O que a gente poderia dar uma sugestão prática, dar alguma dica naquilo que diz respeito a aproximar os netos da Sagrada Escritura? De que maneira a gente poderia incluir na oração, incluir no estudo religioso das crianças, esse amor, essa descoberta da Sagrada Escritura? Será que é possível dar alguma dica prática de como levar as crianças à palavra de Deus, à aproximação da palavra de Deus? Sim, porque criança gosta de aventura. Criança gosta de ação, de movimento. E a Sagrada Escritura, as histórias, são de movimento, são de ação, são verdadeiras aventuras. Então, eu sempre sugiro que os avós leiam essas histórias, que vocês já conhecem tão bem, né? Mas contem essas histórias para os netos. Às vezes, mas ler o texto, ele não consegue entender. Então, conte a sua maneira. Eu aprendi tanto com, sobretudo, a minha mãe, ela contando para mim as histórias. Ela lia e contava para mim. E eu me colocava dentro daquelas histórias. Então, conte a sua maneira. Sabe por quê? Porque o seu neto gosta de ouvir você. A sua neta gosta de ouvir você contar as suas histórias, as histórias da sua vida, né? Como é bom sentar do lado do avô, do avó, e ouvir as histórias da vida. Mas você também pode colocar nessas histórias, as histórias bíblicas. Leia e conte do seu modo, da sua maneira. Como avó, como avó, conte as histórias bíblicas para os seus netos, que vocês vão se surpreender. E talvez seja mais fácil a gente, quem sabe, começar pelas parábolas de Jesus. São imagens bonitas, imagens que certamente vão atrair a atenção das crianças também. E é assim que a gente vai transmitindo, de geração em geração, a alegria da fé. A nossa gratidão muito especial a você, professor Denis. Seja sempre bem-vindo entre nós. E que nós possamos viver essa alegria de celebrar o dia dos avós, sob a proteção de Santana e de São Joaquim. E que nós possamos viver essa alegria de celebrar o dia dos avós.